Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje é um vídeo do Yairstack, mas eu quero comentários, eu quero ajuda, na verdade é um vídeo pergunta, é um vídeo questionamento, eu quero uma ajuda de vocês, resolvi gravar um vídeo, melhor do que digitar texto em fóruns perguntando, quero ver se tem pessoas que realmente acompanham o meu canal, que entendam um pouco mais do que eu de Windows e que possam me dar uma luz. Quem usa o Windows 11 sabe que ele tem o famigerado Wideget, Wideget é a nova versão de notícias de interesse do Windows 10. Ah, para mim, por mais que a Microsoft tenha evoluído um pouco aquilo, continua sendo um Rio Tietê que passa na grande São Paulo, então já dá para entender que aquele é um esgoto a céu aberto. Eu não gosto daquilo, é um direito meu, eu tenho licença original do Windows, use software original, beleza? Então, eu tenho licença original do Windows, foi, teve custo para isso, então eu tenho o direito de usar o que eu quero no sistema operacional, né? Eu acho que tem coisas que são muito ruins você ficar impondo goela abaixo. Eu sei que tem como desativar os Wideget, eu já fiz isso, vocês podem ver que ele está desativado, o procedimento de desativação é simples, é só vir aqui em procuração da barra de tarefa e desativar essa porcaria. Entretanto, contudo, todavia, eu tenho observado que esse abençoado, deixa eu ver se ele estava aparecendo aqui agora há pouco, ó, ele continua em execução, tá? Ele continua consumindo memória, ele não está consumindo CPU, mas está consumindo memória, tá? Esse é um recurso inútil que eu não uso, não vejo serventia nisso e se eu desabilitei essa porcaria, é sinal que eu não quero usar e eu não sei como desabilitar isso aqui. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em finalizar tarefa. Beleza. Ele volta. Se eu reiniciar o computador, ele volta. Então, é um tipo de recurso que fica rodando no Windows 11, que pra mim não tem serventia nenhuma e faz é ficar consumindo o recurso da minha máquina, que, gravando pelo OBS, o Spotify aberto, com bloco de notas aberto apenas, está consumindo 33% da minha memória de 16 gigas. Quer dizer, eu acho que o consumo de CPU, eu estou gravando, está normal, mas eu acho que o consumo de memória, deixa eu pegar aqui, o consumo de memória está alto. Eu não estou usando praticamente nada. São esses tipos de coisa que ficam rodando no Windows 11 que atrapalham. Eu não uso esse recurso. Então, eu gostaria de saber de vocês como é que desabilita isso. Indefinitivo. Eu não quero ficar usando isso. Eu quero ser desabilitado indefinitivo. Alguém sabe como é que faz isso? Alguém já conseguiu? Deixa aí nos comentários. Se deixar link, galera, pode ser que vá para os comentários retidos. Não tem problema. Eu vou olhar lá e libero o comentário. Beleza? Mas deixa aí uma orientação aí, que eu estou querendo desabilitar de vez esses Windows Wide Gets, que eu utilizo os Gets para trabalho, que são muito melhores no meu entendimento. E eu não quero ficar com essas coisas rodando em segundo plano, desnecessariamente. Tá bom? Quem souber, comenta aí. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.